Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui para gravar mais um vídeo no canal. Olha, como sempre, de costume, não tem segredo nenhum a nossa receita, hein? Hoje, como vocês já viram aí no título, é um delicioso mousse de abacate. Olha, os ingredientes são fáceis, limus, você tem na sua casa. O modo de preparo, então, é bizarro, de tão simples que é. E olha, não esqueça, se você estiver me assistindo pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a crescer, tá bom? Conto muito com vocês, bora lá para os ingredientes? Pessoal, os nossos ingredientes serão um abacate médio, pode ser grande, porque não tem problema nenhum. Uma caixa de leite condensado, lembrando que eu já gravei aqui no canal uma dica como preparar leite condensado. Então, se você não assistiu esse vídeo, corre lá que tem mais de uma forma de ser feito o leite condensado. Também vou deixar no card para você estar vendo também uma das receitas de leite condensado, tá bom? E também vocês vão precisar de suco de um limão. Pode ser o limão tai chi, pode ser o limão rosa, não tem problema nenhum, certo? Vai ficar maravilhoso do mesmo jeito. Então, agora, vamos para o modo de preparo. Agora, nós iremos precisar de um liquidificador. Bom, vamos acrescentar primeiro o nosso leite condensado. Ele é o primeiro item aí, tá pessoal? Agora que nós acrescentamos o leite condensado, vamos para o segundo ingrediente principal, que é o abacate. Por fim, o nosso suco de limão. Vamos bater bem, por aproximadamente 2 minutos a 3, até ficar bem consistente e interagir bem o abacate com os demais ingredientes. Pessoal, é sempre bom dar um auxílio, porque nas laterais o leite condensado ainda não conseguiu interagir bem. Como é uma receita muito cremosa, bem consistente, então vamos dar um auxílio. Está prontinho a nossa receita. Agora vamos transferir para essa travessa, tá? Vocês podem colocar em qualquer lugar, pode até um potão de sorvete, não tem problema nenhum. O importante é ficar bom, né pessoal? Olha só, ó, ó a cremosidade. Prontinho a nossa receita. Mas agora vamos levar à geladeira por uma hora e depois nós voltamos para vocês ver a consistência e o sabor que vai com certeza estar maravilhoso. Essa é aquela famosa receita, quando aparece uma visita de última hora e você vai querer preparar uma sobremesa após uma refeição. Essa é uma das sugestões, tá bom? Eu espero que vocês gostem, vamos lá? Prontinho pessoal, está aqui a nossa receita preparada, está fechadinha ainda. Eu não esperei exatamente uma hora, um pouco menos. Eu estou vindo aqui para finalizarmos aqui a nossa gravação, porque a vontade está muito grande. Olha só, que maravilha pessoal. Quanto mais tempo fica, percebe-se que ela vai criando uma camada, vai pegando mais consistência. Aqui no meio está um pouquinho molinho, mas a nossa lateragem vai começando a ficar firme. Então, água na boca. Vamos lá. Ó, ó. Pessoal, essa aqui é a sobremesa que faz um sucesso, hein? Tá? E o bagulho de condensado também colabora, né? Pessoal, vale a pena. Eu tenho certeza que não vai durar nada, porque ó, sensacional. Tá com um leve gosto de limão. É maravilhoso pessoal, sem palavras. Eu espero muito, mas muito que vocês gostem da receita. Mais uma vez eu peço a vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E nós vemos nos próximos vídeos, hein? E nós vemos nos próximos vídeos.